E aí, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureira, vamos aqui atualizando os seis maiores assuntos do Ceará. Hoje, quinta-feira, dia 25 de abril de 2024. Vamos olhar no Cassanhão, no Horóis, no Banaguiu, no Arara, no Figueiredo e no Pedras Brancas. Beleza? Então já vai deixando o seu joinha aí, compartilha com seus amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal, Aventureira. Beleza? Então vamos lá. Sexto maior reservatório do estado do Ceará, a sul de Pedras Brancas. Localização? Município? Quixadá, Sistema, Banabuiu, Rio, Riacho Barrado, Riacho, Sitiá. A sul de Pedras Brancas tem uma capacidade de 456 hectômetros cúbicos, na cota 120,39. Está com um volume de 152,74 hectômetros cúbicos, que corresponde a 33,50% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de penalização de 20 litros por segundo, atualizada hoje, dia 25. Nas últimas 24 horas, aumentou 10 centímetros, que corresponde a 2,64 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 2,61 metros. O seu aporte ano é de 4,02 metros. Está faltando 6,61 metros para sangrar. Dando uma olhada aqui no seu histórico, a sua maior cota foi no ano passado, nos últimos 5 anos. Nos últimos 4 anos, nas 118,02. Esse ano, dia 25, dia 25 do 4 de 2024, está na 120,39. Está com 2,37, 2 metros e 37 centímetros a mais do que a sua maior cota no ano passado. Beleza? Vamos para o próximo. Quinto maior reservatório, a sul de Figueiredo. Localização, município Alto Santo, Sistema Médio Jaguaribe, Riacho, Rio Barrado, Rio Figueiredo. A sul de Figueiredo tem uma capacidade de 497 hectômetros cúbicos. Está na cota 90,26. Está com um volume de 162,13 hectômetros cúbicos, que corresponde a 32,62% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de planização zero. Atualizado, dia 25 do 4. Nas últimas 24 horas, aumentou 2 centímetros, que corresponde a 0,70 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 2,28 metros. O seu aporte ano é de 5,77 metros. Pegando bastante água, né, Madureiro? Está faltando para sangrar 8,74 metros. Dando uma olhada aqui no seu histórico, né, que é o dia 25 do 4, hoje está na 90,26. O seu maior cota foi no ano passado, no dia 17,05 de 2023. Oitenta e seis ponto onze. Maior cota nos últimos quatro anos aqui, né. Está dando uma diferença de 4,15 metros. Atentão a mais do que o seu maior volume no ano passado, nos últimos quatro anos, né. Vamos para o próximo. Quarto maior reservatório do estado do Ceará, a sul de Araras. Localização, município Vajota. Sistema, Acaraú. Rio, Riacho Barrado. Rio, Acaraú. A sul de Araras tem uma capacidade de hoje 159,533 hectômetros cúbicos. Está na conta 153,17. Está com um volume de 859,53. Está com um 100%. Então, nesse volume aqui é atualizado. Isso aqui é o volume máximo que ele chega a se sangrar. Beleza? Então, nas últimas 24 horas, perdeu 2 centímetros. Então, eu também não atualizo os hectômetros aqui. O seu aporte médio é de 89 centímetros. O seu aporte ano é de 2,30 metros. Está sangrando com uma lâmina de 17 centímetros. Foi dada uma checada nas réguas, né, mas eu já estava diferente. Agora, parece que está certo. O seu sangrador tem uma largura de 265 metros. 17 centímetros de altura. É uma boa água, né? Aqui no dia 17 do 4 foi o seu maior aporte nos últimos 5 anos. Nos últimos 4, né? O 5 já está valendo para esse ano. Está 153,63. Mas hoje, está na 153,17. Vai perdendo 46 centímetros, meu Deus do céu. Ele chegou em uma altura aqui. Só que isso aqui estava com aquelas réguas ainda. Um problema, né? Deu aqui quase uns 30 centímetros de diferença, viu, meu Deus do céu? Mas eles não atualizaram. Ficou no sistema aqui. Então, a gente também deixou. Beleza? Então, tem uma perda de 46 centímetros. Vamos para o próximo. Terceiro maior reservatório do estado do Ceará. A sul de Banabuiu. Localização. Município. Banabuiu. Sistema. Banabuiu. Rio. Riacho Barrado. Rio Banabuiu. A sul de Banabuiu. Tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. Está na cota 131,55. Às vezes, eu errei hoje pela manhã. A gente foi lá, né? E mostramos e falamos da 131,56. É porque aquela faixazinha vermelha, ela tem assim, tipo um triângulo na ponta aqui. E a gente, o nosso amigo Ariston Queiroz sempre falava aqui, passou daquele bico para cima. A gente considera arredonda para cima. E está realmente aqui no meio, o meu rapaz arredondou para baixo. Ele pode ter ido mais cedo, né? E estava mais baixo ainda. Não sei. Mas aí ele colocou 131,55. Mas o que vale é o que ele coloca, é o que vai para Cogé. Então, está com um volume de 640,87 hectômetros cúbicos. E corresponde a 41,78% da sua capacidade. Atualizado hoje em dia 25. Nas últimas 24 horas, aumentou 5 centímetros. E corresponde a 2,30 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 1,21 centímetro. O seu aporte ano é de 1,56 centímetro. Está faltando 2,95 centímetros para sangrar. No histórico aqui, Aventureiro, oi 25 do 4, 131,55. Nos últimos quatro anos, o maior histórico, a maior cota, foi no ano passado, dia 24 do 6 de 2023, na 131,60. Está faltando 5 centímetros para chegar na sua maior cota do ano passado. Você me fala, pode, é cota. Foi a maior cota do ano passado. Lembrando que aqui foi dia 24 de junho. E hoje é 25 de abril. Nós temos ainda quase dois meses para chegar a essa data, né, Aventureiro? Com certeza, eu acredito que vai passar isso aqui fácil. Talvez até amanhã mesmo. Beleza? Então, vamos para o próximo. Segundo o maior reservatório do estado do Ceará, Assu de Orois. Localização, município, Orois. Sistema, Alto Jaguaribe. Rio, Riacho Barrado. Rio Jaguaribe. Assu de Orois. Tem uma capacidade de 1940. Ah, primeiro aqui, mas só dar aqui, olha aí. Revisto, cotas do período do dia 18 ao dia 23 de 4 de 2024. Então, nós lembramos que teve uma mudança aqui nas cotas, né, que era um valor aí. Mudou igual houve com o Arara também, mas vamos lá. Capacidade de 1940 hectômetros cúbicos. Está na cota 197,71. Está com um volume de 1.388,12 hectômetros cúbicos. E corresponde a 71,55% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de planização de 798 litros por segundo. Uma vazão do Orois para o Feiticeiro de 105 litros por segundo. Uma vazão do Orois para o Lima Campos de 241 litros por segundo. Atualizado hoje. Nas últimas 24 horas aumentou 12 centímetros. É, que corresponde a 20,41 hectômetros cúbicos. O seu aporte mês é de 2 metros e 1 centímetro. Só nesse mês de abril, 2 metros e 1 centímetro. O seu aporte ano é de 2 metros e 36 centímetros. Então, quando eu vou perceber que a chuva vinha mesmo, foi agora no mês de abril, né. Só deu 35 centímetros para os outros o resto do ano de aporte. Está faltando para chegar 1 metro e 79 centímetros. É, mas é meio difícil, mas... Porque olha aqui o histórico. O seu maior cota hoje é 25 de 4 de 2024, 197,71. Mas o seu maior cota dos últimos 4 anos atrás foi no dia 28 de 5 de 2023. Na 197,25. Hoje, está com 46 centímetros a mais do que ele tinha na sua maior cota do ano passado. Lembrando que ele vai aqui, ó, mês 5, né. Até mês 7 aqui. Mas se continuar pegando água até mês 7, ele sangra, hein. Beleza? Então vamos para o próximo. Em primeiro, a Sul de Castanhão. Esse é o maior reservatório do estado do Ceará. Fica localizado no município de Alto Santo. Sistema Médio Jaguaribe. Riacho. Rio Barrado. Rio Jaguaribe. A Sul de Castanhão. Tem uma capacidade de 6.700 hectômetros cúbicos. Está na cota 91,93. Está com um volume de 2.346 hectômetros cúbicos. Que corresponde a 34,34% da sua capacidade. Está tendo uma vazão de planização de 1.397 litros por segundo. Mais uma vazão do rechão de 700 litros por segundo. Esse total ainda é uma vazão de 2.196 litros por segundo. Atualizado hoje. É a menor vazão com um bocado de ano aí, viu. Há muito tempo eu não vi o carcelão soltando tão pouca água. Também é o seguinte. Essa água do rechão aqui é o que segue para o Pecém. Passa em Morada Nova. Joga dentro do Açú de Corral Velho e de lá bombeia novamente. Só que o Açú de Corral Velho está sangrando. Soltando muita água. Então não tem necessidade, né. Talvez essa água seja gerida. Então somente é consumida. Vamos falar assim. Antes de chegar até a Morada Nova. Para alguns outros pontos. Para outros postos. Aí precisa, né. O canal também não fica vazio. Nas últimas 24 horas tem um aumento de 7 centímetros. Que corresponde a 14,12 hectômetros cubos. O seu aporte mês é de 2 metros e 27 centímetros. O seu aporte ano é de 3 metros e 95 centímetros. A gente está vendo que o mês de abril foi bom para todo mundo, né. 2,27. Quer dizer, só um metro e pouquinho de diferença o resto do ano. Estava recebendo aqui a água do São Francisco, né. Está faltando uma sangra a 3 metros e 7 centímetros. Olhando aqui o seu histórico. No dia 24 do 4, que é hoje. Hoje é 25, viu, Ventureiro? Foi mal aqui. Não foi atualizado aqui. É 25. 91, 93. A sua maior cota foi no ano passado. No dia 23 de maio. Em 2023. 91, 13. Hoje ele tem 80 centímetros a mais do que a maior cota dos últimos 4 anos passados. Beleza? Então vamos seguir aqui. Vamos dar uma olhada aqui nos açudes que estão sangrando. Vamos lá. Mas olha aqui os açudes que estão sangrando no estado do Ceará. Aqui o mapa. O estado do Ceará tem um total de 157 açudes. O seu volume total de todos os açudes juntos, capacidade de armazenamento, é de 18.512,80 hectômetros cúbicos. Hoje está com um volume atual todo de 10.188,70 hectômetros cúbicos. Passamos, chegamos a 55%, né, Ventureiro? Ocupado de todos os reservatórios juntos. Não é isso? Olha aqui, nós temos com 72 açudes sangrando. 72. É? Olha aqui, 11 está com um volume a mais de 90%. E tem 20 com um volume inferior a 30%. Está baixando aqui, era 30, né, 36. Acho que foi isso no início, quem estava começando o início do mês, agora só tem 20. Isso aqui pode aumentar. Esses 11 aqui podem sangrar rapidinho, não é isso? Então é isso aí, Ventureiro. Não fica muito longo, está aqui os que estão sangrando. Show de bola. E tamo junto. Deixou seu like? Obrigado. Se inscreveu? É novo no canal? Seja bem-vindo. Você é das antigas? Show de bola. Obrigado e tamo junto, Ventureiro. Tom Aventuras. Família Sobre Rodas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho